Durante um pensamento de um hospital, agora, realmente, me tem com isso uma vergonha. Agora, eu tenho que escrever uma carta de assinamento aqui. Agora, eu tenho que fazer isso, porque eu não tenho que falar com a verdade. Eu tenho que fazer o governo a contestar a grande maioria das perguntas. No meu caso, eu tenho que fazer mais uma pergunta e o governo tem que não contestar nem 10%. Então, mais de 90% das minhas perguntas eu não vou contestar e alguma pessoa que a Câmara me avisa. Quando eu passo a pergunta, quando eu passo a pergunta, quando eu passo a pergunta do governo, eu não estou muito feliz, eu estou muito feliz com o governo ter uma atenção e perguntas. Eu tenho que fazer uma mentira flagrante para saber que eu quero um algemeino de regra da Câmara, com o objetivo. Não é uma renda que eu tenho que ser uma pessoa que quiser, porque eu tenho 52 dossiéis para que a renda possa ser da gobernação anterior, ou seja, eu tenho que fazer o governo começou. Então, eu tenho que fazer um algemeino de regra da Câmara. Eu tenho que fazer um ativista até hoje, ativo da AFP. Eu quero que isso aqui, simplesmente, não pôr. Eu tenho que fazer um ativista até hoje, mas eu compreendi que eu tenho uma peticão no parlamento, porque eu tenho que fazer um ativista, mas eu tenho que fazer um salário mais alto que eu tenho que ser presidente. Mas eu tenho que fazer uma ativista da Câmara de Comércio que vai continuar a manipular o povo aqui, e as pessoas aqui podem flir, eu tenho que fazer uma decisão inaceptável, Então, se antes nós tínhamos um algemeino de regra da Câmara, com a renda, com a crítica, com o todo o governo, nós tínhamos que fazer um algemeino de regra da Câmara, que simplesmente, mesmo com a central da banca, e junto com o gremio, tanto comercial como sindical, é simplesmente um instrumento de manipulação do governo aqui. E aí